Família maravilhosa, esse amigo maravilhoso Carlinhos, Carlinhos do Brega Essa situação imensa estar aqui nessa tarde aqui Fazer essa apresentação E estou nascendo agora na música, o primeiro CD que eu estou fazendo Mas com a perfeição de qualidade e humildade também, né? Esse aqui é o pecladista, que é o Juninho Dedo de Ouro, né? Juninho, faz aquele que aquece, sabe fazer, meu filho? Pra nós ver como é que fica o balançado do Bregal Sim Zabon Esse aqui é o peclado Hoje eu vou fazer as pazes com meu coração Vou acabar com esta ilusão de te querer Foi você que brigou comigo, me mandou embora Brigou todas as minhas coisas, jogou tudo fora Arrependida que é o meu perdão Foi você que brigou comigo, me mandou embora Pegou todas as minhas coisas, jogou tudo fora Agora diz que brigou comigo, me mandou embora Eu não sei não, não, não Eu não sei não, não, não Mulher pirada, meu Deus Eu não quero mais não Eu não sei não, não, não Eu não sei não, não, não Mulher pirada, meu Deus Eu não quero uma nó 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 Eu não sei não, não, não Eu não sei não, não, não Mulher pirada, meu Deus Eu não quero mais não Eu não quero uma nó Que maravilha de brega, gente Você é caralho até coração Obrigado Eu não quero uma nó 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 Eu não quero uma nó